Música Então primeiro você vai precisar de 3 batatas doces, essa é bem grande, tá? De 2 a 3, você vai amassar bem essas batatas Depois de amassar a batata doce, a gente reserva E a gente vai fritar 3 linguiças frescas, cortadinhas quase picadas, vai Deixar bem fritinha Depois de bem amassadas, nós vamos colocar meia cebola picada, 4 dentinhos de alho Uma cenoura média, você vai ralar Isso é legal quando o seu filho, né, não é muito de comer legumes Basta ralar e não vai nem perceber Vai falar que é bonitinho, tudo colorido Misture bem Aí, nessa massinha, você pode colocar todos os temperos que você gosta Salsinha, cebolinha Se você gosta de coentro, eu não gosto A Nath ama Mas se você gostar, pode colocar páprica Pimenta do reino Curry Olha, gente, e além do sal, né? Coloca o que você quiser nessa misturinha, tá? Ó, gente, eu coloquei páprica picante Sal E queijo ralado Você pode colocar, se você quiser, semente de abóbora Semente de gergelim O que você quiser, tá bom? Vou misturar tudo aqui Depois que você fritou a linguiça Joga aqui nessa maçaroca Mexe, mexe, mexe bem E agora, veja se a linguiça não tá quente, tá? E nós vamos fazer bolinhas Como se fosse hambúrgueres, vai? Não é bem bolinhas Hambúrgueres E vamos fritar É, você pode fritar e pode assar Eu vou fazer das duas formas Pra depois falar pra vocês Qual que eu mais gostei, tá bom? Basicamente, vão ficar hambúrguerzinhos assim E aí, com muito cuidado, você vira Você pode colocar óleo, manteiga, banha O que você quiser Eu coloquei óleo, tá? Que é o que eu tenho aqui em casa Deixar fritar bem Enquanto isso, na sala de justiça A versão assada Eu usei essas forminhas de cupcake Tá vendo? Que eu nem usei todos os lugarzinhos aqui Porque eu fritei, como vocês viram E aí o que sobrou, né? Da massa Eu vou fazer a versão assada Então ficaram esses aqui Tá? Vou assar agora Colocar no James E aí eu vou falar pra vocês Que é melhor Se é o frito ou se é o assado Bora lá então Eu acho que tá pronta, hein, gente? Hum, delícia Hum, agora é a hora da verdade, hein? Será, meu Deus? Ó, das duas formas Eles são bem molinhos A massa é batata doce, né, gente? Então, por mais que fique meio crocante Por cima, tanto frito quanto assado Ela é molinha, tá? Então não estranhe, tá? Deixa eu comer aqui Que eu tô com uma mão só Tirei mais ou menos, ó Hum, caliente Gente, quer que eu seja sincera, né? Eu gostei mais da versão assada E olha que as coisas fritas Costumam ser mais gostosas, né? Mas a assada é mais saborosa A frita é gostosa Mas parece que ela fica mais mole Do que o normal A assada, por mais que seja molinha também Mas ela é toda firminha Eu gostei mais da assada A assada está aprovada A frita também tá aprovada Mas eu prefiro assada Faça E depois você me fala Qual que é o seu preferido Se é o bolinho frito Ou se é o bolinho assado Tá bom? Eu espero que você tenha gostado Dessa receitinha Desse Tá na mesa Cuida de você? Promete Fica bem E ó, não esquece que eu amo você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau